Nem todo mundo sabe, mas a água que chega limpa na torneira passa por um cuidadoso processo de tratamento. Diariamente, profissionais especializados coletam amostras nas redes, nas estações de tratamento e nos reservatórios da Embasa para analisar a qualidade da água que é consumida pelos baianos. Somente na estação Teodoro Sampaio, em Salvador, são tratados 1.500 litros d'água por segundo. Quando a água chega aqui na estação de tratamento, é feita uma análise da água bruta, para ver qual é a qualidade que ela está chegando para depois fazermos a dosagem dos produtos químicos. Depois de feitas essas análises, nós fazemos o tratamento convencional. Ela passa por etapas da coagulação, da floculação, a decantação e a filtração. Após a filtração, é feita todas as análises. Esse processo, todas as etapas são monitoradas. E no processo final, são feitas as análises para ver se essa água está sendo liberada para distribuição dentro da portaria 518 do Ministério da Saúde. O laboratório da Embasa, ele foi considerado o melhor laboratório da América do Sul, ganhando prêmios exatamente pela sua qualidade, pela sua expertise, exatamente no controle da qualidade da água, para que a água obedeça a portaria 518 do Ministério da Saúde e seja efetivamente um instrumento de saúde pública. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, o governo da Bahia, por meio da Embasa, realiza a Semana da Água, que segue até o dia 31 de março com uma programação especial. Quem visitar o estande da Semana da Água, montado no térreo do Shopping Iguatemi, vai compreender como são realizadas as análises laboratoriais, as etapas de tratamento da água e do esgoto, pode conhecer os programas da Embasa e ainda ter informações sobre a política estadual de saneamento para a universalização da água. Isso aqui é uma conscientização muito importante para a comunidade, para o pessoal que se acha interessado em estar aprendendo mais, também é importante para as pessoas conhecerem um pouquinho em relação à questão da água, do desperdício, que muita gente desperdiça água dentro do nosso país e do nosso estado. O programa Água para Todos já levou água para mais de 2 milhões de pessoas e aqui foi uma forma de conscientizar também as pessoas de que apesar do Brasil ter 12% de toda a água doce do mundo, ou seja, nós somos privilegiados, eu diria, é bom que a gente cuide porque se não cuidar vai acabar faltando. Cuidar é fazer saneamento para não contaminar e também fazer a conscientização do consumo de água. Um livro também foi lançado em comemoração ao Dia Mundial da Água. As pessoas que compareceram ao evento ganharam um exemplar na versão digital. A obra, com fotos e textos, apresenta os recursos hídricos da capital baiana. A gente acha que disponibilizando essa informação para os gestores públicos, para o cidadão, a gente vai estar contribuindo para uma reflexão crítica sobre a qualidade das águas e melhoria do ambiente urbano.